Música 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 Essa aqui, dessa vez a gente vai fazer as corridas do Chevy Qual que é a parada? Eu troquei de carro, como você tinha visto, eu estava com o lança Agora eu troquei pelo corvete, sei, sei Somente que ia parar, é o seguinte eu estou muito acostumado com ele não, então bora lá, vamos fazer esse speed trip aqui tem que ser rapidinho, então bora lá ultraciona também, tem uma velocidade maior né, porém ultraciona eu não gosto e tem um RPM baixo também, não vai até 10.000, vai só até 8.000 não sei, eu não me acostumei com ele não vou te falar a verdade, sai na minha frente o socorro meu Deus do céu, os caras não saem da frente 15 blacklist e os caras não vão sair da frente sempre vai ter um patinho para te atrapalhar esse aqui não, esse aqui depois da curva depois da curva é comigo mesmo, você está ligado né deixa ele, deixa ele ah, está aumentando a performance de Tannen dele ou seja está mais alto dá uma curva melhor o esfria está no máximo é mais rápido o nitro e o turbo estão no médio mas o nitro está no 2 e o turbo está no 3 ou ao contrário, alguma coisa assim nossa e lá vai ter uma outra parede agora e ele também sai muito não tem um negócio tão legal no curso de vigilância a vigilância dá umas curvas tal né mais fofinhas aí ele sai muito, ele derrapa muito não tem esse negócio o que a barata está pensando então eu vou fazer a escorrida com esse aqui e vou fazer o a polícia com o lança porque esse aqui está no nível 1 aí vai demorar muito as coisas 250 ainda não sei também não mostra né mas eu não gosto muito dele a primeira marcha dele é muito, muito complicada como posso explicar se você não sai legal no perfect launching como é que fala como é que sai vou te mostrar ele faz isso aí faz isso aí agora não foi mas a primeira marcha fica travando os 80 não sei por que vamos pôr mais uma cara isso aí vai ser longo eu tô gravando isso aqui hoje é quarta-feira qual que é a parada não achei terça ainda vou fazer quarta-feira daqui a pouco amanhã tem aula se me diz que aquele ar-condicionado aquele lugar lá arregaçom não tinha carregado o outro dia nossa senhora esses últimos 3 vídeos ficou eu falava tudo assim cara eu odie esses vídeos mas eu tinha gravado não tem jeito não não tira o peso acelerado isso não vai bater é, eu ia matar o meu mochete isso não bate boa acho que foi meio lento eu não quero estar na frente por alguma mafia de é 18 quilômetros acho que é isso né 15 15 quilômetros na frente não 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 sobre tudo, nem você depois da curva, se for depois da curva eu ganho todos a gente se acelera muito na curva aí eu falo que ela consegue passar loucamente essa aqui submetendo o centro pode botar mais para forçar a ideia seria do meio até 180, vamos e fecha, eu te fecho a pista é minha, eu estou por dentro a pista é minha regra da fórmula 1, eu posso mudar de lugar uma vez sem passar aliás esse ano a fórmula 1 está espetacular puta que pariu, vai corno, vai socorro tudo bem que todo mundo bateu, então foda-se eu vou ter ganhado aí, eu vou ter consagrado a vitória né, em tudo e com um mar de flores mas a gente vai conseguir se esperar pela próxima vitória, três pontos vai ser seu chefe aí, eu peço passando em um exercício acho que ele rodou hein aí é isso, resgate qual que é a próxima corrida, eu estava vendo as corridas, eu posso mostrar para a face, é mesmo? eu vou aproximar essas duas aqui ó, todo o bot, eu já falei, se tem uma coisa que eu gosto, eu tô o bot o checkpoint, é isso aí ó, como que fica se eu sei errado e os outros carros não é assim, fica assim mas não tanto entendeu? isso aqui força muito velho, isso aí não gostou aí eu tava fazendo um negócio, aí chega a época que a gente começa a usar essas merdas aqui você não conhece o porra, aí você tá batendo tudo eu odeio tipo assim aqui ó, muito sacanagem sacanagem do que a gente não gosta eu adoro o que desenvolve nesse jogo porque tem dia que tá espetacular, você não bate nada eu tô falando aqui pra esse lado aqui hein mas tem outra coisa aqui não sim ó, você tá batendo tudo, passou um retardado pronto, a gente foi menos de 10 segundos você não bate até demais né tem que aprender a falar mais devagar? por quê? senão as palavras não saem direito como eu tava falando eu tava falando tá se eu fizer mais de 10 segundos se eu fizer mais de 10 segundos de bônus já tá ótimo deixa eu por cima aqui se eu for sair voando então você vai por cima e tem uma pequena chance de você ir batendo aqui né o negócio fica travando mas eu quero saber como foi cara, eu vou por aqui porque eu não consigo ir por aqui porque eu consigo ir por aqui porque eu consigo... quando eu fujo da polícia praticamente eu sempre fujo por aqui mesmo então deixa eu seguir mais rápido por aqui 40 segundos mas pra onde que eu tenho que chegar aí? ah tá, dá pra chegar de boa mas cheguei pro outro lado chega celular no canto lá mas por agora tá de boa 50% 50% boa resultou vox 1.27 ai eu bati voa outra vez de faixa se você acaba escutando uma cachorra latindo é minha cachorra porque dá gosto de latir no horário tipo assim, meia noite ela fala hum, tá todo mundo quieto vou latir latir de novo quando provavelmente o vizinho não deu a chegada o vizinho que ela não gosta, né? porque tem o vizinho que ela gosta tem o vizinho que ela não gosta o vizinho que ela não gosta quando escuta ele chegando ela latir quando tem o vizinho que ela gosta não faz nada como é que o vizinho que ela gosta de uma cachorra, né? que morava com eles com ela aí a cachorra é velha pra caramba a gente manda certo a respeito, né? o cachorra, pra ver se me bota moral só olhando pra minha cachorra ué ah, tá gravando eu tô olhando pro lado do site aqui ver se minha voz tá gravando mas tá gravando de boa aí agora fica calado agora tô falando vai aparecer a faixa que eu tô falando pra gravar não devia ter ligado esse monitor aqui pra gravar não, não aqui country case ok não vou aparecer aqui cara, porque tá gravando tá pouco fraga não, tá ficaram uns 30 minutos se ficar abaixo de cima de folha tá 1 minuto e 37 minutos pra chegar no negócio deixa eu pôr cima aqui ah, é outra coisa, né? que acontece quando você fala muito essa aí é uma coisa que começa a acumular na boca você começa a falar tipo um retardado ali tipo agora tá muito diferente de começar a falar eu tô sentindo que tá assim então imagina, né? pronto pronto nossa que curva linda que eu fiz agora, hein? 150 por hora acelerando sem bater ninguém foi só eu falar foi só eu falar foi só eu falar, velho meu Deus quem sabe vou levantar para dentro, né? a engraçada é que os tolbots são meio eles são tudo iguais, né? aqui vou passar o curva linda também que eu quero a gente fazer esse reforço aqui, ó se não bate 50 segundos pra chegar no próximo e outra coisa que ele faz que ele derrapa muito vai ser derrapado esse croto aí, ó vai ver se é onde que eu trouxe naquele farol lá o farol o farol o farol? o farol? por que no português? esqueci o farol o farol o farol o farol é o do cara é, fica a dúvida aí depois eu vou plantar para os meus amigos eu tô falando nesse sentido aí eu tô fazendo esse sentido aí tu faz ou não faz tem uma ilha aí é meio a toa sair daí eu tô falando hummm tem que colocar mais uma ilha aí colocar ele eu não queria, 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 queria queria, queria queria que você vai bater o que é isso, hein? não sei vamos indicar esse para baixo de respeito arrependa é feita a menos tempo se o carro não tiver se capotado 30 segundos irão para o próximo? não, gente vou estar levando a mente para a rede do rosto Eu acho engraçado que tudo chama aquele lugar de cada um né, eu chamo essa parte de floresta, tipo assim. Ah, não é floresta não, mais perto. E aí, numa parte assim, vambora. Nossa, essa parte é identificada. Tá, agora tem... calma aí. Tem um hog agora me perseguindo, o cross. Não, aí tu testa. Tá, agora tem o cross me seguindo. Puta que pariu, ferro. Não, já fiz as quatro. Vou fazer isso aqui, por agora. Depois a gente vai vendo o que faz. Tem que fazer set. Isso aqui de eliminação são três voltas. Fica essa curtinha a pista. Se eu acho que vou colocar um fogo de jetém. E aí, sacanagem mesmo. Tem um corvette, acho que mais rápido. Tem uma curva que ele faz mais limpa. Eu acho que ele é meio mais... Não posso te falar. Mais difícil de comprovar. Tava testado um corvette outro dia, sim. Mesmo no choro, né. Porque na vida real não dirijo. Nem carteira eu tenho. E acho que é um bloque aqui no choro, mas na vida real não dirijo. O que é engraçado é que essa etapa do choro, né. Se resume a você, acelerar e bater, acelerar e bater. Ainda vê que tem que subir. Como se fosse desse, eu não tava rascado. Tá todo mundo junto aí. Que corrida linda. Assim que eu não gosto. Eu nem matei no negócio. Batei no negócio. Batei no negócio. Não sei que aqui não fosse igual. Por que? Por que? Eu não vou bater de cara lá no negócio. Não me batei no negócio. Boa. Snitch Knockout. Eu não tinha que ver esse negócio. Esse super tá bom. Esse super tá bom aqui. Tão lento assim, né. Não errapando assim também, não. É uma segunda, é uma segunda? Não. Ah tá. Esse aqui aqui tá corrida. Vamos embora mais uma. Mínimo, mínimo, máximo, máximo. Deixa eu fazer isso aqui. Aí qualquer coisa, o que que eu faço? Isso aparece mais... Vou ter que trocar de carro, né. Eu faço isso, faço alguma corrida desses aí que tem. Tem um negócio no máximo. Eu troco. Pronto. Olha só que fácil. Nossa, é por fora. Acho que ia ter que tá por dentro. Melhor ainda. Melhor não. É horrível. Eu odeio... É... Lápis Knockout. Ou eliminação, como você queira chamar. Acho que a eliminação fica mais, né. A portuguesa é muito mais legal. Puta que pariu. Bateu. Eu nem vi que tinha que fazer no caso da polícia. Nem vi. Eu acho que vou cortar essa parte aqui, né. Eu acho que tá sozinho de para a vida. Ficou muito longo. Eu não vi que está dando pra caramba. Eu vou dar uma volta aqui e coloco no finalzinho. Deixa eu ver. Só para não ter erro. E para não bater. Tipo assim. Nem passar para a reforma. Por quê? Para não ter ido por fora. Tem que tentar cortar caminho. Aqui. Tem que passar por aqui. Tem que passar por aqui. Por favor. Tem que passar por aqui. Ou não. Tanto faz, né. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Calma aí, tio. Calma aí, tio. Isso. Continua mirando, tuto. Galera. Coloca o final da corrida. Falou. Pronto. Deixa eu só fazer o seguinte. Vou trocar de carro. Cadê? Carlist. Cadê? 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 Last Revolution. Tem que nível que tá? Uh. É. Tá no nível 1 também. Por quê? Eu já não sei. Então assim. Vamos fazer isso aqui. É. Já não sei. Não vei. O Shuraki tava no nível 4. Não mudei nada. Não mudei absolutamente nada. Olha lá. Esse aqui só é 9 mil. Por que esse aqui chegou a 9 mil? Chega a 9 mil. Mas que culpa linda que esse carro faz, né. É muito mais surpreendente. Tá. Agora eu fui retardado. E ele freia muito pior. Agora eu me lembro. Me pior ter cortado aí direto, né. Hum. Deixa eu fazer o seguinte. Não. Não. Não sei se vai dar certo. Depois de um Ticapont vai namorar pra caramba. Tem mais detalhes na chamada? Não tem mais detalhes na chamada. Nós não temos uma discussão. Agora eu vou tentar falar mais tarde. É apenas cumprindo outra chamada. Eu estou aqui. Vou fazer o seguinte, se não acontecer nada legal eu corto essa parte do vídeo e coloco o seu final Senão o vídeo vai ficar muito longo Errei a polícia em marchão, que problema Eu não tô pegando esse atalho né velho, tipo um retardado, botando um pedaço A do barco, porra, o barco tá lá de dentro Pena deixar esse lado aberto né Né Eu achei que isso aqui tá no nível 1 também Depois ficou só com corvete Não adianta mesmo Cara, minha cabeça tá coçando, não sei porquê, tenho vontade de coçar Mas você não pode tirar a mão do negócio Você pode? Não pode A mão do controle Né, vou começar a falar mais devagar Aí não tem erro Hum Boa Tá me trollando O que esse sapo tá fazendo? Bravo 2-6 5-1 Requestando update Ação do veículo 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 Ação do veículo